No capítulo 9 do exame tivemos a introdução da cortesã e Oda esfregou ali na nossa cara que possivelmente ela seria irmã de Momonosuke, mas será? Tem alguns pontos que temos que levantar e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero todos muito bem, não posso nem chamar de teoria porque ainda não consegui teorizar direito, mas vou levantar alguns pontos sobre Ryori, a princesa Ryori, a irmã de Momonosuke. E no capítulo 9, 2, 8 o Oda deixou bem implícito ali que talvez ela já apareceu, mas tem uma coisa ali, uma puguinha que ficou atrás da minha orelha e eu vou contar aqui pra vocês agora. Bem, a princesa Ryori não foi confirmada morta quando Momonosuke e Kinemon foram enviados para o futuro. Como sempre foi assumido que a princesa de alguma forma escapou ou foi poupada e agora seria uma mulher adulta na linha do tempo atual. No capítulo 9, 2, 8 a cortesã foi praticamente esfregada aí na nossa cara como sendo a irmã de Momonosuke. E às vezes o menos é mais, o óbvio se concretiza e pode ser sim, mas tem uma questão nessa equação que não bate quem é Otama. Mas o que você quer dizer? Quer dizer que Otama é irmã de Momonosuke? Mas olha só, vamos lá galera. Se você olhar bem, Otama não se encaixa na linha do tempo como sendo irmã de Momonosuke. Sua idade não bate. Ela encontrou o Ace 4 anos atrás, quando ela tinha 4 anos de idade. Hoje ela tem 8 e Momonosuke disse que sua irmã na linha do tempo atual teria 26 anos. Então Ryori tinha 6 anos na época em que os outros foram lançados no futuro. Além disso, como seria possível que Otama não se lembrasse do seu irmão ou da sua mãe, mas se lembrasse do Ace quando ela tinha 4 anos de idade. Mesmo assim, ela jura também lealdade ao clã Kozuki. Quem lhe contou as histórias do clã e por que ela tem orgulho do nome do clã? Essa é uma das perguntas que tem que ser feita sobre ela. Mas então podemos falar que Otama é filha de Komurasaki? Seria possível que Komurasaki teve uma filha e simplesmente a largou por aí? É algo difícil de se engolir no contexto da história de One Piece. E vem mais uma pergunta aí pra martelar. Quando o Momo foi lançado no futuro, por que Toque não levou Ryori junto com eles? Por que ela não mandou junto? Porque ela pretendia segurando a garota com ela e não salvando a sua vida, a mandando junto de Kinemon e os outros. Bem, talvez Toque tivesse outros planos e aqui entra a teoria das frutas do diabo serem receptáculos para as almas das pessoas do século perdido. Essa teoria diz que essas pessoas tinham poderes sem precisar consumir as frutas e que de alguma forma suas almas e com isso também os seus poderes foram aprisionados nestas frutas e quem consumisse as frutas herdariam os seus poderes. Toque seria uma dessas pessoas do século perdido e por isso seu nome é o mesmo de seu poder. Toque significa tempo. E o fato de Toque não ter mandado Ryori junto pode ter sido aí o fato dela se sacrificar e transferir o seu poder para uma fruta talvez ou mesmo diretamente para Ryori, transformando a garota aí na nova portadora do poder de controlar o tempo. O Oda tem uma tendência a esconder a identidade de personagens importantes, aparentemente sem importância e isso geralmente no início de arcos e sagas. É só lembrar aí por exemplo como foram os encontros anteriores com princesas ou personagens importantes para a trama. E o Tama está ali para nos confundir assim como a cortesã. Pode ser que nenhuma delas seja quem pensamos que seja. Pode ser que tenha uma terceira pessoa, ainda tem muita história para ser contada e novos personagens podem aparecer. Talvez Ryori seja a herdeira das viagens do tempo e está ali presente e esperando Momonosuke retornar e com isso se juntar a ele. Então o ponto de Tama confunde bastante a gente e a cortesã está muito óbvio para ser opice. Então temos que conjecturar que possivelmente haja uma terceira pessoa, uma terceira opção de onde está a irmã de Momonosuke. Pode ser que ela ainda apareça. Pode ser que a própria Tama seja, ah mas a idade não bate. Pode ser que ela foi enviada em uma linha do tempo diferente. Pode ser que ela perdeu a sua memória. Não sabemos como Oda, cara Oda colocou viagem no tempo numa história de piratas. Então tudo pode acontecer. Eu acho essa possibilidade, a pergunta principal, por que Toki segurou Ryori com ela? Por que ela ficou com a garota lá? Talvez justamente por isso, para transferir o seu poder para a garota e a garota se tornar aí a nova usuária da habilidade de viajar no tempo. Então seria uma coisa bem interessante e plausível de se acontecer. Oda adora bagunçar a nossa mente com essas coisas escancaradas que aparecem. Mas ele sempre deixa algumas vírgulas e alguns pontos ali que a gente não consegue juntar a frase toda. Temos que esperar sair os capítulos, não tem como. Mas o Oda disse, né? Se você já viu o meu vídeo aí que eu fiz sobre o capítulo 929, sobre a volta da Reverie. Tudo pode acontecer aí. E o Oda deixou implícito que 2019 vai ser o ano de um ano. Olha só, fiz uma pegadinha aqui. Ele disse que vai contar basicamente toda a história de Kozuki Oden durante esse trajeto de 2019. Então teremos também a aparição de Toki explicando um pouquinho mais dos seus poderes. Quem sabe confirmando essa teoria de que usuários do século perdido tinham os poderes sem consumir as frutas. Talvez ela seja do século perdido, viajou ao futuro, foi passando até chegar a um ponto ali talvez onde seja estratégico. Não sabemos se o seu poder permite que ela retorne ao passado. Se permitir pode ser aí como saberemos o que aconteceu no século perdido. Imaginem isso. A Riori se herdar esse poder, poderia mandar todo mundo para o século perdido. Onde eles poderiam verificar o que aconteceu. Talvez tenha algumas ressalvas, como por exemplo, não poder alterar a linha do tempo no passado. Eles não podem, sejam apenas espectadores e não pessoas ativas. Seria um ponto bem interessante ser levado. Enquanto ir para o futuro não acarretaria em danos na linha do tempo. Então, tem que teorizar ou tem jeito. 2019 vai ser o ano que a gente vai descobrir muitas coisas de um ano. Essas jogadas que o Oda faz de mostrar alguém e já mudar para um quadro e dar uma pequena frase, fazendo uma ligação com o quadro anterior. É uma coisa bem interessante. E a cortesã... A história que eu contei no capítulo 928 de talvez ela ser assim, a Riori que escapou com a ajuda de Denjiro. E com isso teve que sobreviver, teve que se prostituir. Com isso ela pegou uma raiva dos homens que tentaram se aproveitar dela. Está planejando uma vingança. A Orochi é plausível também. Tudo é plausível nas linhas de teorias de One Piece. Mas mesmo assim é muito estranho se pararmos para pensar aí nessas ligações. Porque como Otama conhece e tem essa fidelidade ao Kankozu. Que alguém possivelmente contou a ela. Se ela for filha da cortesã não bate também. É uma coisa meio estranha ela ser filha da cortesã. Porque ela vai largar a sua filha na floresta. Ali é uma coisa meio estranha. Mas se for parte do seu plano pode vir a se concretizar também. Quem somos nós aí para duvidar do que o Oda pode construir no enredo de One Piece. Então galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas teorias sobre esse assunto. O que vocês acham? Por que a mãe de Momonosuke segurou a garota lá com ela? Será que a cortesã é irmã de Momonosuke? Será que Otama é irmã de Momonosuke? Será que todo mundo é irmã de Momonosuke? Todas as irmãs são mães do Luffy? Deixem suas teorias aí no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma coisa que estava martelando e eu queria compartilhar com vocês. Ok? Se você curtiu, manda o like aí. Não esquece de compartilhar com os amigos. Me segue lá no Instagram, vou estar fazendo uns sorteios bem legais aí nesse comecinho de ano. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Obrigado por assistirem. Até os próximos e fui!